Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É IPR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. E a nova secretária de saúde, doutora Soeni Decimon. Além do vice-prefeito e diretor clínico do hospital, doutor José Francisco Dias. O presidente do Ibsaúde, José Eri Medeiros, destacou os projetos que o Instituto tem. Nós estamos credenciados no Ministério da Saúde e vamos apresentar três grandes projetos na área da pesquisa de câncer. Tanto na área, principalmente na área da mama, mas também num banco, num biobanco de tecidos e um terceiro de transplantes. Para o sistema de imunologia. Para você ter uma ideia, nós temos no Rio Grande do Sul somente três laboratórios e os três em Porto Alegre. E esse projeto nós pretendemos executar junto com esses nossos professores que vieram da França e provavelmente vai ser com a UCS dentro do hospital e dentro da universidade. Recursos que serão financiados por incentivos fiscais, através do Ministério da Fazenda e do Ministério da Saúde. O presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Antônio de Oliveira, destacou o sistema de acolhimento e suas melhorias. Estava gastando, o quanto estava fazendo, mas a forma de que houve um modelo que estava errado. E a gente tentou implantar um modelo diferenciado e casualmente naquele momento a prefeitura também estava mudando o seu modelo. modelo de agendamento, modelo de coisa. Tem ajustes a ser feitos? Lógico que tem ajustes a ser feitos, lógico que tem, mas já tem resultados. Então isso para nós é muito bom. É muito bom. As pessoas chegarem, assim, ó. Chegar em um lugar onde ela está com dor, está com sofrimento e ser recebido com um sorriso, ser recebido com uma pessoa que está ali de bom humor, 90% do problema dela está resolvido. Os outros 10% é cientificamente corrigido. Então esse engrandecimento que nós trouxemos agregando a qualidade dos serviços de TAPS, para nós é muito bom. Nós esperávamos isso, prefeito, em seis meses. Já a coordenadora Tassila Cruzes destacou a dificuldade que a maioria dos hospitais de pequeno porte encontram. A primeira coisa que a gente faz hoje, quando chega em qualquer município, a primeira palavra, a primeira mensagem que vem é a mensagem das dificuldades, especialmente no momento de grande crise. A crise hoje parece que não dá muita agenda para outras coisas, né? E isso potencializa ainda mais uma situação que aqui o serviço de TAPS, ele vive em si, vai vivenciar a cadeia cada vez mais, que é o desafio da gestão. Você não trabalhar a questão da gestão do serviço de saúde. No início, você não consegue dar conta da quantidade de desafios e da quantidade de dificuldades a enfrentar. Ele é um hospital que vai ter muita dificuldade de se sustentar, isso não sabemos. A sustentabilidade de um hospital acima de 100 leitos, abaixo de 100 leitos, desculpe, ela é impossível só com aquele trabalho clínico, com aquele trabalho do dia a dia. Então, esse é um desafio importante que eu acho que nessa conversa com a coordenadoria, com a secretarista da autossalude e entre os parceiros que vocês vêm buscando, e há muito tempo vocês têm sentido, com certeza, essas dificuldades, se vai buscar, enfim, a solução que, em primeiro lugar, um serviço como esse é a solução para o município. O vice-prefeito, o doutor Francisco, falou sobre os números de atendimentos que o Hospital Nossa Senhora do Carmo tem. 3 mil atendimentos, 50% deles se dão no período das 19 às 23 horas. 30% desses 1.000 atendimentos, ou 900 atendimentos, se dão no horário comercial. E os outros 1.000 no fim de semana. Nós temos, dentro desse universo de pacientes, nós temos um percentual de resolutividade entre 70% a 80% dos casos. Ou seja, 70% dos casos, a 80% que chegam aqui, são resolvidos aqui. Nos sobram 30%, de 20% a 30%, que são pacientes que precisam de internação hospitalar em hospitais de maior complexidade, ou pacientes extremamente graves, que precisam ser removidos imediatamente. Dentro desse contexto, a gente trabalha com um plantonista que atende durante 24 horas, no período de segunda a sexta-feira, até as 19 horas. E, de sexta-feira, das 19 horas, até segunda-feira, às 7 da manhã, são dois plantonistas, durante as 24 horas. Nós contamos que, com o início das atividades do Impro e Saúde, houve uma melhora sensível na escolha do profissional ou dos profissionais. Após a coletiva de imprensa, todos visitaram as novas alas da reforma do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257. E, de sexta-feira, Fretes e Viagens.